Olá amigos do Juquiá Diário, estamos aqui com o prefeito Renato Soares e vamos bater um papo sobre os projetos da prefeitura, sobre as dificuldades que ela está enfrentando e sobre o que a população pode esperar desse novo mandato. Solta a vinheta e a gente volta já! Estamos de volta com o prefeito Renato Soares, muito obrigado por receber a nossa equipe. Bom prefeito, estamos aqui com 23 dias de mandato, já deu para fazer alguma análise, já deu para ter algum diagnóstico da prefeitura, o que a população pode esperar desse início de mandato? Bom, obrigado por vocês terem vindo aqui, por vocês estarem abrindo esse espaço para a gente, a prefeitura agradece, a cidade agradece, inclusive principalmente a população. Hoje a população ela espera do gestor público um feedback, um justificativo, uma explicação, uma transparência do que está acontecendo dentro da administração. A gente está aqui, como você mesmo disse, há 23 dias na prefeitura, que nós assumimos a prefeitura e obviamente, como em todo lugar, na maioria dos municípios, principalmente municípios pequenos, como o Juquiá, há dificuldades. Porém, nós encontramos algumas dificuldades extras, se é assim que pode dizer. São informações desagradáveis, informações que nos deixaram um pouco preocupados. E aí, obviamente, são as contas públicas. Nós tivemos um problema com a folha de pagamento de dezembro, que a gente teve que pagar em janeiro, a administração passada não deixou esse recurso na conta. Nós estamos falando de valores na casa de 1 milhão e 800 mil reais, ou seja, quase 2 milhões de reais, onde deveriam ter sido pagos em dezembro e ficou para pagar em janeiro. Então, você veja, uma cidade que a arrecadação não é tão substancial assim. Ficar com uma herança de 2 milhões de reais, isso nós estamos falando de folha de pagamento só. Nós estamos falando de fornecedores, nós estamos falando de precatórios. Mas, para você entender, a gente tem um planejamento anual. Então, a gente fez um planejamento que nós teríamos 13 folhas de pagamento. São 12 dos 12 meses, mais o 13º. Então, 13 folhas de pagamento de 2 milhões de reais, aproximadamente. A gente tem uma reserva, um planejamento de fazer esses pagamentos em dia, como a gente aprendeu a fazer e como a gente quer manter dessa forma. E, de repente, você herda 2 milhões de reais. Então, esse ano nós vamos ter 14 folhas de pagamento. As 13 folhas do ano de 2017, mais 2 milhões que ficou da gestão passada. Então, só aí já dá uma destemperada. Fora a questão de precatórios atrasados, alguns parcelamentos foram feitos em dezembro. Então, veja, o caso da Sabesp, por exemplo. O Juquiá hoje tem uma dívida com a Sabesp de aproximadamente 5 milhões de reais. E a Prefeitura já estava no cadim, impossibilitando de receber recursos externos. Então, ou paga ou não recebe mais recursos. Então, a administração anterior fez um parcelamento, negociou com a Sabesp, fez um parcelamento em dezembro, para começar a pagar em janeiro, ou seja, no nosso mandato, que já são algo em torno de 50 mil reais por mês. Se eu não me engano, 99 parcelas de 50 mil reais. Então, são mais de 50 mil reais que entrou no nosso orçamento. Então, essas coisas que acabam, no início de mandato, acabam dificultando a administração caminhar da maneira, no ritmo que a gente gostaria. A gente gostaria de estar avançando com mais agilidade na limpeza da cidade, limpeza de praças, que a gente vem promovendo, o nosso pessoal da Prefeitura. Então, o que a gente tem hoje são os recursos da Prefeitura, material humano da Prefeitura, o pessoal que já é efetivo da Prefeitura, é o que está fazendo esse trabalho. E quero até parabenizar o pessoal da garagem, da obras, que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eles estão trabalhando, mesmo com atraso de pagamento, eles estão com vontade, estão animados, o pessoal da garagem, enfim, toda a administração, todo o pessoal do quadro efetivo da Prefeitura, absorveram essa ideia de mudança, de melhorar a nossa cidade. Então, eles estão ajudando, eles são os maiores ajudadores, se assim pode dizer, nesse novo projeto. Mas as dificuldades são inúmeras, mas eu creio que a gente vai atravessar todas. Perfeito, muito obrigado por receber a equipe do Juquiá Diário aqui no seu gabinete. Obrigado por essa entrevista. Conte com a gente, conte com o nosso meio de comunicação, com os nossos leitores. Eu deixo espaço aberto para o senhor falar com o público, para deixar suas considerações finais. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês do Juquiá Diário, que estão começando esse trabalho aqui na nossa cidade. Eu acho bacana, todo meio de comunicação sempre é bem-vindo, porque é a maneira que todos temos de colocar a população à par do que está acontecendo na cidade. Então, é um veículo de comunicação que vai ajudar muito aqui a população a ficar sabendo das ações do município, do que está acontecendo. Eu sei que vocês são totalmente imparciais, eu acho isso muito bacana nos veículos de comunicação. E o que eu tenho a dizer, até a população, é só uma palavra, paciência. Eu acho que é a palavra do momento. A gente sabe das dificuldades, não estou aqui para ficar reclamando, ficar... Se tem uma coisa que eu não gosto é ficar murmurando, até porque não resolve nada. Eu gosto de trabalhar, eu aprendi isso com meu pai. Trabalho, 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 honestidade. No final, a gente vai colher bons frutos. Então, acho que a paciência é fundamental. Não se transforma uma cidade do dia para a noite. A gente sabe que, de todos os pontos, o anseio da população, o que esperam na questão do emprego, na questão da infraestrutura que envolve a limpeza da cidade, e, enfim, as diversas políticas públicas que a gente quer implementar e aumentar a qualidade de vida das pessoas. Para isso, nós precisamos de poder público alinhado junto com a população, para que a gente possa fazer uma grande corrente mesmo, para que a gente melhore a nossa condição de vida. Ah, mas às vezes as pessoas perguntam, como que eu posso ajudar? Como que você pode ajudar? É não jogando papelzinho de bala na rua, né? É ajudando a cuidar da limpeza pública. Vai ficar muito mais fácil de a gente manter um padrão, que é o que a gente quer. Todo mundo quer viver em uma cidade bacana, uma cidade bonita, uma cidade limpa, né? Uma cidade com uma excelente qualidade de vida. Mas isso requer algumas atitudes de poder público, de sociedade civil, enfim, de empresas, empresariado como um todo. Nós temos que entender que somos uma grande família e a cidade é o quintal da nossa casa. Então, a gente tem que cuidar da cidade como se fosse a nossa casa mesmo. E é a nossa casa. Eu espero ter respondido as perguntas, pelo que eu vi, mais polêmicas aqui, né? De interesse público, mas eu acho que é assim mesmo. Eu acho que são essas perguntas polêmicas, que se é polêmica, é porque a população ainda não sabe da resposta. E a nossa obrigação, como gestor, é levar essa resposta para a população da melhor forma possível. Muito obrigado por você estar aqui hoje. Obrigado, muito obrigado. Obrigado.